Começa agora, o melhor podcast de cultura pop do Brasil! Salve, salve pessoal! Está no ar mais um Flipperama Podcast, ao vivo para todo o Brasil, incluindo Jandira, Mairi Porã, Carapicuíba e Embu das Artes. Aqui quem está falando é Guilherme Rocha, como sempre, e ó, se preparem porque hoje tem muito assunto, tem muita coisa para a gente falar, porque a semana mal começou e a gente já foi bombardeado aqui com vários trailers, com várias informações, com várias notícias, mas ó, só de trailer a gente teve uns 4 aqui que deram o que falar essa semana e a gente vai falar tudo sobre eles, mas é claro que eu não vou fazer isso sozinho, então deixa eu chamar ele aqui que vai falar sobre esses trailers, o que ele achou, quais são as expectativas dele. Então, vem para cá, Fernando Ribeiro, chega mais, Fê! Fala, Gui, fala, pessoal. É, cara, é muito, foi muito trailer, né, um atrás do outro, é, fica até difícil escolher qual que eu, porque, né, vamos ter o Mário aí também estreando no cinema, tá bem recheada a coisa aí. Não, isso que é terça-feira ainda, né, Fê, ainda a semana mal começou. E surpresas, né, e fora algumas coisas aí que estão saindo no streaming aí também, que tá... Aliás, um desses trailers é do streaming, né? Sim, sim, é, tá, a gente fica até meio maluco. É, é tanta coisa, é tanto streaming, é tanta coisa no cinema saindo que a gente deve ficar um pouco perdido aqui, mas antes da gente falar um pouco sobre isso, Fê, Então, só deixa eu lembrar o pessoal aqui de não esquecer de seguir a gente nas redes sociais, arroba Fliperama Podcast, seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever lá, Fliperama, também ativar o sininho, dar um joinha nos conteúdos que você consumir, pra apoiar o Fliperama também, né, que a gente conta bastante com esse seu apoio, com suas curtidas, suas inscrições nas nossas redes, então vai lá, dá aquele apoio, segue a gente, comenta também, pede conteúdo, fala o que vocês acharam dos assuntos que a gente tá debatendo, e lembrando, falando em ajudar o Fliperama aqui também, tem o nosso link da Amazon, que fica disponível em todas as inscrições e comentários dos nossos conteúdos, como vídeos no YouTube, podcast, Instagram, que você pode acessar, que são links com produtos relacionados aos temas dos conteúdos que a gente posta, e você pode comprar esses produtos, ou outros produtos, não precisa ser exatamente aqueles, mas produtos que você pesquisa através daquele link, que você não paga nada a mais por isso, né, e mesmo assim você acaba ajudando o Fliperama, então vai lá, acessa nosso link, faz suas compras, compra quadrinhos, action figures, DVDs, se vocês ainda consomem DVDs, tem gente que consome, né, mas jogos, qualquer coisa que você comprar pela Amazon através do nosso link, você não paga nada a mais além disso, e acaba ajudando o Fliperama, então vai lá, a gente conta aí com sua ajuda, e Fê, que semana, que semana cheia aí, terça-feira já cheia de trailer, então vamos começar aqui. Eu achei que você ia perguntar se eu comprar a DVD, eu ia falar que eu compro ainda. Não, é, isso é um fato, né, isso aí é, é chover no molhado, porque a gente sabe que você é um apreciador da mídia digital ainda, né, Fê, e você tem raiz em locador, então é difícil ser desapegado de DVD, é difícil. Recentemente, há duas semanas eu parei de comprar VHS, não, tô brincando. É, eu por um momento achei que era verdade, porque eu não duvido, então... Mas, eu acho que na casa do meu sogro tem alguns ainda que eram meus, mas não, lá dá pra assistir, ele tem videocassete, eu não tenho mais nada. Eu tenho uns aqui guardado, né, mas só que, putz, você não acha mais videocassete pra, pra assistir, e hoje tem quase tudo no YouTube, na internet, aí que você foi procurar, então é, é difícil alguém se interessar em, em atrás de assistir um videocassete hoje em dia, né, hoje tem, tem muita coisa prática, né. Mas, Fê, vamos começar aqui falando, você falou de streaming e tudo mais, que a gente teve o trailer aqui de Invasão Secreta, que é a série, a mais série, a mais nova série da Marvel, que vai ser estrelada pelo, pelo Samuel L. Jackson, reprisando seu papel de Nick Fury, e cara, essa série, me, é, eu já tava curioso, e me chamou bastante atenção, eu tô com uma expectativa muito alta pra ela, que é mais um projeto da, da Marvel, é, que engloba espionagem, tramas políticas, né, até uma pegada bem parecida com Capitão América 2, então, eu tô bastante curioso, eu não sei você, mas, e além disso, eu tô bastante empolgado pra essa série. Ah, cara, assim, é, eu fico empolgado, né, porque, eu sou, não, não dá pra, esconder, que eu sou, beat da Marvel, né, apesar de ter algumas coisas que a gente reclama, né, eu não vou falar que eu nunca mais vou assistir Thor, Amor e Trovão, porque é mentira, porque mesmo eu não gostando, eu vou assistir, de novo, então, assim, quando tem umas coisas que me chamam muita atenção, e que são séries que eu gosto nos quadrinhos, inclusive, eu tô passando a mão no Invasão Secreta aqui agora, é, é, é pra ver se dá sorte, é, tem que se expressar, até tirei aqui, pra vocês que estão ouvindo o barulhinho aqui, ó, capa dura aqui, ó, e, e, cara, né, desde que apareceram os Skrulls lá, eu já tava pensando nisso, né, que seria, poderia ser um próximo passo, como desenvolver isso, tudo, e eles tão fazendo de uma forma que eu não imaginava, é, né, tirando pra uma coisa só pro Nick Fury, não que ele não seja, ele é um personagem muito importante na série, né, porque ele é o cara que desconfia de tudo, é, ele é desconfiado por natureza, né, é, ele tem as teorias de conspiração e tal, ele, né, nos quadrinhos ele faz um mapa de todos os heróis, ele tem vários bunkers em Nova York, tipo, lugares escondidos, que, às vezes nem é ele que tá lá, ele tem umas cópias robóticas que ele coloca, é muito louco, não, lógico, provavelmente esse não vai estar na série, porque ele tá lá com a ajuda do, do Skrullbonzinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, ô, ô Fê, então, antes, eu acho que seria legal você já aproveitar que você tá com a Bíblia Sagrada da Invasão Secreta aí, então, explicar pro pessoal aí de casa, o pessoal que tá escutando a gente, o que que foi a Invasão Secreta nos quadrinhos, né, pra eles entenderem, até pra gente fazer um paralelo do que que pode acontecer na série, que é a condição dos quadrinhos, o que que eles podem mudar, né, então, acho que seria legal se você pudesse dar essa explicação rápida aí pro pessoal. Tá, bom, eu vou falar o contexto então dos quadrinhos, depois a gente, né, dá uma passada por cima de como eles entraram no universo do cinema. Sim. Os Skrulls são uma raça, é, transmorfa, né, é, que surgiram, é, agora eu não vou lembrar a época, eles surgiram numa HQ do Quarteto Fantástico, lá, quando Stan Lee ainda era novo, e escrevia as histórias. É, e eles mudam de forma, só que conforme o tempo, eles foram se aprimorando, né, é, até nas histórias, enfim. E aí inventaram que eles estavam infiltrados no nosso planeta há muitos anos. E aí, inclusive, tem uma série dos Vingadores, que é os Illuminati, que a gente já viu eles lá no Doutor Estranho, né, só que no quadrinho é uma, uma equipe diferente, onde eles vão atrás de coisas, antes dessa ameaça chegar na, tipo, a estourar, né, e eles descobrem que os Scrooge já estavam se infiltrando, né, e aí eles pensam ter resolvido esse problema. Aí esse problema volta, acho que 20, 30 anos depois, no tempo dos quadrinhos, né, e eles começam a descobrir que tem vários heróis, é, espalhados em vários locais, pessoas públicas, sei lá, vamos dar um, um certo presidente aí, né, escroto, que poderia ser um Scrooge, sabe? Não sei se, se eu me fiz entender. Sim, acho que. Que estavam, é, não vamos misturar não, pra não ficar pior. É, desculpa, gente, até tossi aqui, engraçado. E, e, onde começou a tornar essa, essa conspiração, né, as pessoas começando a ficar maluca, porque, por exemplo, tinha um, alguém infiltrado nos X-Men, um Scrooge infiltrado nos Vingadores, outro no Quarteto Fantástico, outro nos Defensores, né, em vários locais, e só na comunidade super-heróica, fora que no mundo, essas pessoas, né, astros da TV, pessoas da política, é, é, pessoas influentes, tal, né, Guilherme Rocha, de Scrooge, sabe? É, esse nível de importância. Ninguém provou nada contra mim ainda. Ninguém provou nada contra mim. E aí, é, começa, isso, eles, é, é descoberto numa história dos, dos Vingadores, dos novos Vingadores, né, é, que eles estavam divididos depois da Guerra Civil, teve a equipe que apoiou o Capitão América, ficou foragida, e aí o Tony Stark monta uma equipe do governo. Só que, quando descobre, a, acho que eles descobrem, a Electra, numa missão que eles estavam lá, a Electra não era a Electra, era uma Skrull, e aí a Mulher-Aranha, leva o corpo dela, pro Tony Stark, porque ela fala, se alguém vai poder resolver isso, a gente fugindo daqui não vai conseguir. E aí, começa aquela paranoia geral. Então, esse clima de paranoia, não vou falar mais nada, pra não dar um spoiler, porque, inclusive, essa, essa trama, no desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, acho que é uma série antes da última dos Vingadores, tem esse arco, e aí o final é mudado dos quadrinhos, então, não sei como que vai ser na série, né, o plot twist do final lá, mas eu não vou, nem sei se vai ter, acho que sim, mas, tenho minhas dúvidas aqui, até, tenho minhas suspeitas, digamos assim, né, porque, não é muito difícil você imaginar, que tem alguém que é transmorfo, que tá atrás de tudo isso aí. Sim. É, e o clima de paranoia, pô, pro Nick Fury, tá muito claro no trailer, esse trailer novo, ele não apresentou, muita coisa diferente, do que o primeiro, né, porque também, eu acho que quer estragar demais, ele mostrou mais algumas ceninhas de ação, e, ele não diz muito sobre a trama, lembrei o nome do Skrull, do Skrull bonzinho, o Skrull bonzinho chama Talos. Ah, tá. É, não, eu acabei te interrompendo, Gui, fala aí. é que eu ia falar que, os dois trailers, eles assim, você entende o conceito da trama, mas assim, você ao mesmo tempo, ele não dá muita informação, até, eu acho que, a ideia dessa série, na verdade, eu acho que vai ser, você ter o mínimo de informação possível, pra você ficar nessa paranoia, junto com o Nick Fury, né. Sim, sim, a ideia é totalmente essa, eu lembro que na época, quando saiu nos quadrinhos, né, as revistas vinham, com fotos de pessoas, normais, tipo um casal, e aí um deles, meio, meio mudado, não sei como é que fala, meio escruzado, sei lá, escruificado, não sei, e aí, a palavra, abrace a ideia, sabe, tipo, né, deixa eles dominarem a terra, e, não sei nem se a motivação, acredito que seja muito parecida, porque nos quadrinhos, eles perderam o planeta deles, por conta do, acho que do Galactus, é, muita coisa, tá gente, pra ficar lembrando de uma hora assim, e aí, uma, uma dessas, porque são várias tribos, né, de, de Skrulls, quer fazer essa, esse domínio, e eu lembro que lá no Capitã Marvel, a Capitã vai junto com o Talos, tentar achar essas outras, tribos Skrulls, né, pelo, pelo, pela galáxia, então, provavelmente, uma delas, deve ser a que quer fazer, esse domínio aí, então, talvez, talvez, olha uma coisa, eu não tinha pensado nisso, Gui, só rapidinho, pra não perder meu raciocínio, seria sensacional, algumas aparições surpresas, já, nesse, nessa série, de, de pessoas que a gente, não vê há um tempo, tipo, sei lá, aparece o Tony Stark lá, é lógico, que eu acho que não vai aparecer o Robert Downey Jr., mas, seria sensacional, uma pontinha assim, só pra, tipo, deixar a esperança, e o cara transforma em Skrull, e fode tudo. É, não, eu, eu acho possível, assim, eu não sei o Robert Downey Jr., porque, é um cara muito caro, pra fazer uma ponta, né, mas, eu acho possível usar outros personagens, outros atores ali, pra fazer pontas sábadas, até atores que já estão em contrato com a Marvel, já, que ainda estão em contrato, então, e aí, tem até essa questão do Skrull, porque no trailer, uma das coisas que você percebe, é que tem, os Skrulls, do mal, e os Skrulls do bem, né, então, você vê que tem o, eles estão divididos, também, eles não são todos, assim, bons e ruins, e em Capitão, em Capitão Marvel, isso fica bem, explícito, também, eles, eles falam, ó, os Skrulls, são igual outras espécies, né, tem os, os ruins, tem os bons, então, tipo, não dá pra generalizar, igual, porque, no começo de Capitão Marvel, é tipo o ser humano, né, é, então, e no começo de Capitão Marvel, porque eles pintavam os Skrulls, como uma espécie, lá, que tipo, inimigo e tudo mais, e no final mostra que não é bem assim, né, e a série, mas é, mas é que lá no Capitão Marvel, as duas raças, né, os Kris e os Skrulls, eles estão em guerra eterna, ah, sim, é, a série, a guerra, a guerra não acaba nunca deles ali, e aí, como toda guerra, todo mundo tem seus lados, lado, lado ruim, né, cara, não dá pra, não existe um bonzinho e um vilão em guerra, cara, e na Capitão Marvel, mostra isso no final do filme, e eu acho que essa série vai abordar um pouco disso também, os dois lados ali do, da raça Skrull, e, e cara, e aí, o, porque, pra quem não lembra, né, o Nick Fury, ele ficou bastante tempo fora da terra, né, como mostra na, na cena pós-crédita de Homem-Aranha, se não me engano, Longe de Casa, né, que é o segundo aqui, isso, no segundo, esse substituto de Homem-Aranha, né, de volta pra casa, longe de casa, um pouco confuso, mas, e aí, eu acho que vai ser, é o Longe de Casa, é o Longe de Casa, é, é, tá, é, é, o outro, é, sem volta pra casa, é, é, porque o Longe de Casa, ele tá em Londres, é, tá na Europa, por isso que tá longe de casa e tal, e aí, vai, eu acho que essa série vai falar um pouco também, porque a gente não sabe o que o Nick Fury tava fazendo lá no espaço, né, eu acho que ela também vai, vai ser legal, porque vai falar um pouco sobre isso, tem essa coisa da conspiração, o, o casting tá bem legal, né, o casting da, da série, e a gente tem alguns novos nomes na Marvel, a própria Emilia Clarke, né, então, que vai tá na, fazendo sua estreia na Marvel, então, eu acho que vai, vai tá bem interessante essa série, cara. É, eu não, eu não vi ainda qual personagem que ela vai fazer, eu não olhei lá no MDB, não sou que nem esses caras que vão olhar, eu tô com, pelo que eu vi, pelo que eu vi com o pessoal falando aqui, ela vai ser a filha do Talos, ela vai ser aquela, a Skrull, a menininha? Isso. A Skrullzinha? Isso, que aparece a Skrullzinha. Que horrível isso. É, ela vai ser a filha do Talos, que aparece em Capitão Marvel, sabe, só que ela vai ser... Legal, legal, porque ela tinha mais ou menos a idade da Mônica, né, da Mônica Rambo, isso. A Mônica agora é a, é a, é a Fóton, é, faz sentido, faz sentido. Então, pelo que eu vi, eu tinha, eu tinha pensado em duas pessoas, duas possibilidades, a, a, uma agente Abigail Brand, que é a agente da espada, que é tipo uma divisão da SHIELD espacial, que aí faz todo sentido, né, o Nick tá no espaço, e a outra, é um personagem Skrull, mas não sei se pode ser ela, não. É, é, lembrando que é, não é informação, é só rumor, tá, gente? são apostas do Fernando, do Fliperama, não é, não, até a minha, certeza como certas pessoas dão aí. É, não, até o que eu falei aqui, que seria a filha do Talos aqui, são rumores que eu vi também, o pessoal comentando aqui, não é nenhuma informação oficial, então, pra não falar, ó, o Guilherme tá cravando aí, com a Emília Clark, vai ser esse tal personagem, então, aí depois, e aí, até pra depois eu não chegar aqui, ó, se isso acontecer mesmo, eu falo, tá vendo? Eu cravei, pode ir lá, pode ir lá que eu cravei. Não, gente, é só rumor, então, não é informação não, é só pra, são rumores, igual, é, eu já tinha visto também, essa, essa possibilidade, um pouco antes dela ser, essa gente da Shield, da Sword, desculpa, mas, também não é nada oficial ainda, né, então, tem que esperar a série, a não ser que a Marvel chegue, faça um anúncio, faça, ou, poste aqueles posters, né, individual dos personagens, aí, bot, que é o nome da personagem dela lá, então, tem que esperar a série sair, né, mas, eu gosto, cara, eu gosto porque um dos meus filmes favoritos, da, da Marvel, é o Capitão América e o Soldado Invernal, que é, é um filme de espionagem, né, é um filme de herói, mas também é um, tem o gênero de espionagem nele, sim, sim, e eu acho que faltava voltar isso pra Marvel, e eu acho que ela, tá, tá voltando no melhor estilo, né, porque, você tem, um, uma puta trama, que nos quadrinhos é uma das, é uma das mais famosas da Marvel, né, Fê, não dá pra, pra negar que se a gente for fazer um apanhado geral, tipo, uma das, ah, você fala um dos cinco grandes arcos da Marvel, assim, muita gente vai falar de invasão secreta, não tem nem como, então, você traz um título desse, com esse clima de espionagem, você vê que não vai ser uma, um projeto da Marvel, que a gente vai ter aquelas, é, aquele humor que a gente tá acostumado a ver, né, que muita gente não gosta, muita gente gosta, então, mas não é o, é, eu não vou entrar nesse caso aqui, se, se é bom, se não é, mas você vai ver, você vê que é uma pegada um pouco mais séria, em relação aos outros projetos, né, então, isso em si já chama bastante atenção, eu, particularmente, talvez esse seja o projeto da Marvel esse ano, que eu tô mais aguardando, por assim dizer, eu acho que desde o, do anúncio do calendário da Marvel, se eu fosse listar, dos projetos por ano ali, dos projetos que eu mais aguardo, invasão secreta, eu acho que tá, no topo ali, e você Fê, qual que é a sua expectativa, e o que você acha, como, como eles, eles vão adaptar, todo esse arco do quadrinho, né, como eles vão adaptar isso na série? Ah, assim, eu tô, como eu falei no início, eu sou, muito fã, eu gosto muito, eu me divirto bastante, é, eu tento separar, a crítica séria, né, depois, com a crítica emocional, é, mas eu acho que vai ser legal, acho que assim, no mínimo, sendo divertido, já, pra mim, vai fazer, fazer, me fazer feliz, né, no caso, é, eu acho que esse vai ter um tom um pouco mais sério, porque, a trama pede isso, vai ter piadinha? Eu acho que vai ter uma outra, mas eu acho que não vai ser uma coisa, é aquele humor mais ácido, tipo do, um humor, tipo, vai ser uma coisa mais leve, que nem, você próprio falou do, do Soldado Invernal, né, o Soldado Invernal tem piada, nada, mas não é, nada, sabe, do nível de Thor, ou de Homem-Formiga, assim, ou de Guardiões, né, um humor mais, é, não, acho que nem cabe nisso, não cabe, não, 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 não conversa, né, o tom da série, com, com esse tipo de, de piada, provavelmente, vai ter aquelas piadas, mas uma pegada um pouco mais sarcástica, mais irônica, né, que personagem do, do Nick Fury tem mais isso, né, então, é, eu, eu acho que essa questão, eu acho que, eu nem me preocupo muito, mas, ah, o que que você acha que eles, como eles vão adaptar isso pra, pra essa série, Fê, é, pegando toda essa trama dos quadrinhos, que você falou agora há pouco, como vocês acham que eles vão levar isso pra série? Ah, então, eu, eu acho que, que assim, é, não dá pra levar, né, da mesma forma que os quadrinhos, invasão, um monte de nave, super-herói pra caralho e tal, isso não vai rolar, vai ficar mais, contínuo nessa, nesse negócio de tentar descobrir quem é quem, é, o cerco se fechando, ele tentando desvendar o porquê que eles estão aqui na terra, e, e assim, não vai ser igual, o quadrinho, mas eu acho que vai ser, numa pegada, acho que, de uma certa forma, mais policial, assim, mais, mais bacana, do que o próprio quadrinho, gente, né, lutando toda hora com, com, com o super-herói, imitando o poder de, ou, exclui imitando o poder do super-herói e tal, enfim, é, o que é legal, por exemplo, nos quadrinhos, é a hora que você descobre quem que é, exclui quem não é, às vezes você tá desconfiando de um, mas aí é outra pessoa e tal, na série, como, os personagens vão estar um pouco limitados, talvez a gente fique se perguntando, tem, acho que nesse momento, ele pergunta assim, onde estão os Vingadores, né, nesse trailer, no outro, não tinha, talvez a gente tenha aparições, né, sei lá, do Falcão aí, agora, quer dizer, Capitão América, né, Capitão Falcão, Capitão Falcão, aparecendo, a gente tem o Máquina de Combate, é, tem, sim, é, alguma coisa, deve respingar, no filme da, né, o, das Maravilhas, né, The Marvels, que sai esse ano também, né, no final do ano, é isso? No novembro, no novembro, se não me engano, mas é, porque tem muita ligação com a Capitã Marvel, né, então, alguma coisa deve respingar lá, eu não acho, que a trama, se encerre aí, e alguma coisa deve sobrar, é, enfim, tem até, por exemplo, a gente falou do Homem-Formiga, lá no, 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 no tribunal, Arena dos Kings, tem um Kang Skrull lá, sim, na hora que você passa pela tela toda lá, tem um Kang Skrull, então, assim, vamos ver o que, como é que eles vão moldar isso pro futuro, eu acho que na série contida ali, vai ser bacana, mas alguma coisa respinga pra fora. Até porque no núcleo do Quarteto Fantástico, tem bastante coisa relacionada aos Skrulls também, né, então, como o Quarteto ainda vai chegar no universo Marvel, eu acho difícil também eles encerrarem, é, o arco dos Skrulls agora em Invasão Secreta, eu acho que pode respingar mais pra frente isso aí também, e é, a questão do quadrinho, também acho que eles não vão adaptar o pé da letra, eu acho que eles vão pegar o conceito do quadrinho, que é, tem Skrulls infiltrados, em certos grupos relevantes da sociedade, e aí, tipo, aquele negócio, tem esses que estão infiltrados, querem fazer alguma coisa, alguma merda, e aí é o Nick Fury tentando descobrir quem é quem, e tentando achar um jeito de impedir eles, né, então, e aí é aquele negócio que todo mundo pode ser Skrull a qualquer momento, né, então, eu acho que, o que mais vai pegar nessa série, é esse elemento da, da dúvida, e da surpresa de estar descobrindo quem que é Skrull e quem não é, então, eu acho que é isso, vai ser o ponto forte da, da história, também não acho que vá, é, aparecer muito herói, eu acho que eles vão focar mais nessa parte mais investigativa, mais de espionagem, e, e Fê, você acha que é uma das coisas que todo mundo, eu acho que, que quer saber relacionado a essa série, que já falou de participação especial, você acha que tem alguma chance de ter alguma, ponta, alguma coisa relacionada, a algum personagem, ou a série de, Agentes da S.H.I.E.L.D.? Ah, talvez se apareceu o Coulson, né, sim, Coulson seria até legal se ele aparecesse, mas não, não sei, porque na verdade, eu não sei como terminou o Agents of S.H.I.E.L.D., eu não vi até o final, então, também não, não sei, pra falar a verdade, né, às vezes eu tô falando aqui, eu nem sei se eles, se alguém, se, tipo, sei lá, o Coulson tá vivo. É, é porque o Coulson não apareceu mais nos filmes, eu também não, eu não acompanhei a série, né, mas eu também não... eu sei que a Tremor ia aparecer de novo. É, então, o Humor Esportes é que ela apareceria ali na série e tudo mais, mas é também, é só rumor, não tem nada confirmado, né. Ah, e seria nessa série, então. Seria nessa série. Seria nessa série, porque conta da relação espionária. É, porque, ó, olha que legal, nessa série, o Nick monta uma equipe, que é muito parecida com o que o Coulson fez no Agents of S.H.I.E., porque lá ele tinha a Tremor, e tinha a Ioiô, né, mas se eu não me engano, eu acho que a Ioiô morre lá no Agents of S.H.I.E., a Ioiô é uma velocista. Mas o Nick monta, né, é o Esquadrão Lagarta, porque eram pessoas, tipo, jovens com poderes, né, aí tem até o filho do Ares, o Deus da Guerra, nos quadrinhos, é, tem um, um cara que tem alguma coisa do, do Motoqueiro Fantasma lá, que ele tem uma corrente lá, não lembro agora o, o que que ele era do Motoqueiro Fantasma, sei lá, mas tem algumas coisas que talvez possam ser encaixadas. Mas, vamos ter que esperar, realmente, porque, senão eu acho que é muita equipe também pra eles ficarem abrindo, é Thunderbolts, é não sei o que, é Jovens Vingadores, e aí no final a gente vai ficar esperando todo mundo e não vai aparecer ninguém. É, então é até igual a Thunderbolts, Jovens Vingadores, Novos Vingadores, né, que pode ser um, tanto os jovens quanto os Novos Vingadores, é, os Eternos que ainda tem aí, você tem o Quarteto Fantástico aparecendo, você tem, você pode ter os, os Vingadores Sombrios, né, o, do núcleo lá do B, do Blade, do Cavaleiro da Lua, então, tem os Filhos da Meia-Noite, né, no caso. É Filhos da Meia-Noite, né. É, então você, você tem um monte de, de equipe já, né, então mais uma aí, tem que ter, ver o que tá fazendo pra, pra não ficar um monte de equipe aí solta. Mas, ô Fê, já passando pro outro lado do muro aqui, né, pulando o muro de Marvel pra DC, a gente teve o trailer também de Besouro Azul, cara, que é um projeto da DC aí, que, teoricamente, é um super-herói que não é tão conhecido pelo, pelo grande público, mas saiu o trailer aí, com o, 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 se não me engano é o nome dele, que é o protagonista de Cobra Kai, eu, eu não sei, é meio confuso o nome, deixa eu, de cabeça aqui, deixa eu, aqui ó, é, o, 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 é isso mesmo, ó, acertei no susto. Marido Henha, Marido Henha, se falar assim, não sei também. É, acertei no susto aqui, mas, que ele vai estar protagonizando o filme, né, e a gente tem a Bruna Marquezine também no filme, fazendo a, ó, o contraponto amoroso do, do personagem do Cholo, e, cara, eu vou falar a verdade, assim, era um filme que, eu, eu já tava esperando que, que seria no mínimo curioso, mas, eu, eu assisti esse trailer e eu, eu curti, não vou negar que eu curti esse trailer, por mais que seja um projeto da DC, a gente sabe mais ou menos, a, a bagunça que tá a DC, com, é, o James Gunn tentando, acertar esse universo, recomeçar o universo do zero, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe igual o Shazam, se vai continuar, se não vai, o que que vai ser da DC? Eu acho que Shazam não continua, né, porque não, não deu dinheiro, né, não, é, cara, mas, mesmo assim, ele meteu aquela cena pós-crédito lá, então, eu nem sei que cena que é. Ah, é a cena da, o pessoal do pacificador. Fala aí, o pessoal já viu mesmo, fala aí. o pessoal também se importar com o spoiler, de cena pós-crédito do Shazam, é o fim, né, mas, é o pessoal lá da, da equipe lá, do pacificador, convocando o Shazam pra sociedade da justiça. Então, já, e o pessoal tá, do núcleo do pacificador, tá confirmado que continua, né, e assim, se o Shazam não fosse continuar, eu acho que teria tempo do, do James Gunn ter tirado essa cena do, do filme, essa cena pós-crédito, que ele tem poder e, sabe, e poder de decisão suficiente pra isso, então, não sei, eu tô meio na dúvida, eu tenho, com relação a Shazam, eu tenho minhas preocupações, né, se ele continua ou não, mas, chega esse projeto novo do Besouro Azul, que também já tá confirmado que vai fazer parte do novo universo cinematográfico da DC, ele é, oficialmente, talvez seja o primeiro filme desse novo projeto, desse universo cinematográfico, e eu gostei, ele tem um tom diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver dos filmes da DC, eu até falei brincando aqui pra um, pra um colega meu na sala, eu falei, pô, esse filme tá parecendo o filme da Marvel, né, o tom dele, ele lembra o trailer, ele me lembrou bastante, o primeiro Homem-Formiga, eu não sei se, fui só eu que tive essa impressão, mas ele, é, o tom, eu achei bastante semelhante, né, então, é um filme que, assim, no mínimo, eu vou no cinema pra conferir, o que vai sair dali. Ah, eu, assim, eu gostei bastante, é, confesso que, assim, não sou tão fã do Jaime Reis, assim, eu sou fã do Besouro Azul, mas não desse Besouro Azul, e aí eu explico pra galera não ficar, né, viajando um pouco aí. O Besouro Azul, esse que estará no cinema, ele é a, é a terceira versão de um herói, então, digamos assim, que ele é o Besouro Azul 3. O primeiro Besouro Azul, é um personagem, é, que foi criado pelo Steve Ditko, que criou o Homem-Aranha, e, e ele é um, um arqueólogo, que acha o escaravelho, mas ele tem uma roupa de super-herói e tal, não sei o que, ele não, o escaravelho não gruda nele, que nem fez com o Jaime, né, o escaravelho só fez isso com o Jaime, com os outros, besouros, não aconteceu. O meu Besouro favorito, é o segundo Besouro Azul, que ele segue os passos do, do primeiro, né, que é o Ted, que fez a parte do, da Liga da Justiça Engraçadinha, que a, nunca neguei que a minha equipe favorita é da Liga da Justiça, né, que é a Liga da Justiça Cômica, que dominou lá, no final dos anos 80, até o começo dos anos 90, metade dos anos 90, já, não lembro, foram 60 e tantas edições, fora os especiais. E, inclusive ele fazia parceria, né, de palhaçada, com o Gladiador Dourado, que vai ganhar série, né, ou é filme, Gui? Gladiador Dourado, se não me engano, é série, Fê, se não me engano, é série, série, né, é. Quem sabe o Ted não aparece lá, né, ou no filme, não sei. Mas eu não acho difícil também eles adaptarem e manter esse Besouro Azul como amigo do Gladiador Dourado, assim, que foi isso, fazer. É, então, eles até, estão em equipes, em alguma, alguma hora, eles aparecem, inclusive, com o Ted retornando com o Besouro Azul 2, também, né. É, acho que no, se vocês viram lá o, o, o Tico falando no nosso programa lá, no Fliperama Books, na, acho que na fronteira final, ou na Crise Infinita, agora eu já não sei. Mas procura lá, que tem as cenas, e mostra, né, acho que a capa com os dois. É, mas é um personagem bacana, assim, porque ele dá uma, ele acrescenta a mitologia do personagem. É, e ele, né, traz, da onde veio esse cara velho? Ele tem, fachado lá no Egito, mas, ele veio da onde? Então, ele não é daqui da Terra, né, porque ele cria uma armadura, tem um exoesqueleto. No desenho do Justiça Jovem, mostra um pouco, né, disso, da questão da armadura, falar com ele, e, que ele destruir as coisas, proteger, né, na hora que ele passa o, rasgando o ônibus no meio, lá. É, aliás, muito parecido com a cena do Doutor Estranho, né, cortando o ônibus no meio. Nossa, eu não tinha feito, eu tinha, eu tinha lembrado da cena do Shang-Chi, cara, da cena do ônibus, que eles estão lutando. É, é que lá, lá não cortou o ônibus no meio, né, o Doutor Estranho faz o barato lá, pra proteger a América Chaves, e corta o ônibus. É, não, é que lembrou, tipo, dos caras lutando, assim, e passando no meio dos passageiros, e os passageiros só assistindo, olhando, né, então foi, na primeira vez que eu li, eu tinha feito essa, essa, essa ligação. Analogia. Mas, cara, eu, eu, eu vou ser bem sincero, que eu gostei desse, do trailer, a coisa que mais chamou minha atenção nesse trailer do Besouro Azul, foi primeiro uniforme, pelo fato do uniforme ser um uniforme, é, um uniforme real, lógico, tem cenas que vai ser tudo com computação gráfica, né, mas quase, pelo que eu vi, quase o filme todo vai ser o uniforme real, porque na Marvel a gente tá acostumado, e quase, eles tão usando computação gráfica quase em tudo, né, no uniforme. E esse não, você vê as fotos de set, você vê ele lá com o uniforme mesmo, então, eu acho que já dá um destaque diferente, e também pela semelhança, que tá lembrando muito, tá uma pegada muito Power Ranger, muito super sentai, né, os tokusatsu da vida, né, então, tá, eu particularmente gosto bastante, então, me lembrou bastante, então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi essa questão do uniforme, também a coisa dele poder criar a arma que ele quiser, baseada, tipo, a partir do uniforme, então, isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção no trailer. E tem também a questão da Bruna Marquezine, né, que ela tá deitando no inglês, né, não sei se você assistiu o trailer legendado ou dublado, mas no inglês. Eu vi os dois, eu vi os dois. É, então, ela tá bem demais, ela tá bem demais no inglês. Ah, mas ela foi pra lá estudar, né, cara, ela foi, já, foi agora, ela foi um tempão, que ela tá fora, tudo, então, eu acho que é merecido, é bacana, e ela, ela tinha feito o teste pra Supergirl, não tinha passado. No Flash, né, só, no filme do Flash. Isso, no Flash, no Flash aí que vai sair agora. Ela tinha feito o teste. A galera acha que é da série da Warner, né? Hã? Não, se não, pro pessoal não achar que é a Supergirl da, da, do canal Warner, né? Não, não, do filme do, do Flash que vai sair aí. É, só que ela não passou no teste, mas, pô, que legal que ela conseguiu passar nesse do Besouro Azul, aí ainda engatou, engatou um namoro, né? tá namorando com, é, com o Besourinho. mas vira e mexe, tá saindo foto dos dois juntos pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo. Ah, foi o que eu entendi, é você tá namorando, né? Ah, fofoca, não sou fofoqueiro, mas essa aí eu tô sabendo. Não, é, mas tudo, pelo que estão falando, sim, né? Mas, não, mas ela tá bem, ela é boa atriz, cara, não dá pra falar que não é, e, espero que dê certo pra, pra abrir mais esse mercado brasileiro, no exterior, que, já, com a Alice Braga, já tá, tipo, ela já tá, é, participativa nos filmes, né, estrangeiros, do próprio Santoro. Ah, filme e série, tem série que ela é protagonista, pô. É, você tem o próprio Santoro, você tem o Wagner Moura também, que tá, tipo, estouradaço lá fora, então, esses dias estavam fazendo filme do, dos irmãos russos aí, então, espero que a Bruna Marquezine, ajude a cada vez mais, é, nessa, nessa exportação de, de atores brasileiros lá pra fora, né? Então, cara, é um filme, que, eu acho que vai ser divertido, eu acho que vai ser, eu, eu acho legal que ele faça parte desse novo, universo cinematográfico da DC, né, porque, se não, é, era um filme que ia sair fadado a, a, tipo, morrer na praia, né? Porque se você já começar um primeiro filme, já no universo que tá acabando, é, é complicado, mas, eu acho que ele, e eu acho que tem tudo pra, pra ter uma sequência, porque é um filme barato, né? Eu tava, falando aqui com um amigo, um amigo falou que, tipo, o orçamento dele foi super baixo, então, pra ele se pagar, é, é, teoricamente tranquilo, né? Então, acho que tem, tem possibilidade sim, que se for um filme divertido, for um filme minimamente, é, bem feito, eu acho que tem tudo pra, pra ter uma sequência aí. É, eu acho que vai ser divertido, assim, no mínimo vai ser um, um filme divertido. Sim. Não espero nada além disso, o que vier além disso, é, é loteria. É, é louco, é louco. Agora, Fê, agora vamos, a gente vai, tá indo pra, pra elite agora, que a gente vai falar de um, de um trailer aqui, de um filme que saiu, de uma animação, inclusive, que, eu, eu vou ser bem sincero, eu, eu já, já dava o Oscar, já, de melhor animação do ano, já, nem esperava, achei Oscar, já dá, já poupa, já tempo lá na, na próxima cerimônia, tipo, já, já antecipa, já, que é o, a sequência do, do Homem-Aranha no Aranha Averso, né, que é o Homem-Aranha através do, é o Através, né, a gente tava, conversando, é, Através do Aranha Averso, Além do Aranha Averso. A gente tava conversando aqui sobre os títulos da, desses próximos filmes, né, que já tem o terceiro anunciado também, que aí tem o Através do Aranha Averso e o Além do Aranha Averso, então é isso, então que é o Homem-Aranha através do Aranha Averso, que é a sequência do primeiro, né, Homem-Aranha no Aranha Averso, e, cara, puta, eu adorei esse trailer, né, eu sou suspeito pra falar de Homem-Aranha, eu adoro a primeira animação, a primeira, o primeiro filme da animação, e esse, então, putz, tá, tá sensacional, tá sensacional, as um milhão lá, um milhão de variantes do Homem-Aranha, tá, puta, o Miguel O'Hara tá, tá, pra quem não sabe, o Miguel O'Hara é o Homem-Aranha 2099, que ele tá lá com... Vulgo, melhor Homem-Aranha de todos os tempos, chupa Peter Parker. É, o Giovanni vai, vai tirar um beijo, se, escutar esse, esse podcast, porque eu acho que... Não, mas é verdade, o Giovanni também adora o Miguel O'Hara, é verdade, só fala a verdade, é, mas, ele vai tá lá, ele vai, deu pelo que eu entendi, ele vai ser meio que um antagonista também do filme, né, então, putz, você tem a volta dos Homem-Aranhas que apareceram no primeiro, e aquela cena, né, do, de abertura do trailer, com uma frase de cada um dos Homem-Aranha do cinema também, eu achei que foi, ficou bem legal. E com eles falando, e com eles falando. É, não é tipo, só usaram a frase deles, né, não é, eles falando mesmo. E detalhe, é, que é o que eu ia falar, ele é, ele é, ele faz, é canone, né, canônico, é canônico, Porque ele fala do Tom Holland fazendo a cagada com o Doutor Estranho. E ele cita lá o universo que é realmente o universo, a terra do MCU, né, que é o... Ou seja, sabe o que isso quer dizer? Que podemos ter isso aí no MCU, né, podemos ter alguma participação aí. Não, que a... Eu vou além, a Disney vai comprar a Sony. Ah, é. Não, eu tô brincando, foi viagem. Mas eu não acho difícil também, né, Disney compra tudo, como dá pra ver. Ai, caralho. Eu só tô esperando a Disney querer comprar o fliperama aqui, eu tô esperando, eu tô... Há tempo sentado aqui. Tá, tô, estamos abertos a proposta, viu, Disney? Se você quiser, chama no privado aqui, que a gente faz no precinho pra vocês. Mas, cara, e aí, só que é um filme assim que, é, por se tratar de multiverso, você também não sabe muito o que esperar do que vai ser esse filme, né, que pode, tudo pode acontecer. Eu acredito que essa trama, vai ter um ponto central nessa trama, que vai ter um momento que o Miles Morales vai precisar fazer, vai precisar escolher, entre salvar uma pessoa importante pra ele, que seja o pai, a mãe dele, ou a própria Gwen, ou, sacrificar essa pessoa por um bem maior, né, então, pelo que o trailer deu a entender. então, eu tenho quase certeza. E é o que mostra em todos os, se a gente for pensar na, na, na origem do Homem-Aranha, né, que a gente vê em todos, todas as, as mídias, é, por exemplo, o, o Andrew Garfield nessa se fodeu mais que os outros, né, porque ele perdeu a Gwen e perdeu o tio Ben. Sim. O, o, na verdade, todos eles perderam o tio Ben, e a tia May, de uma certa forma, né, porque, é, o tempo passa, sei e tal, mas que, que tenha impactado, pra ele aprender com isso, e aí aprender que com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades, é, ele tem que passar por esse processo, né, e ele vai tentar impedir isso. Se eu não me engano, é, o Miles, ele perde, o, a mãe, né, nos quadrinhos. Então, nos quadrinhos eu não lembro, porque a minha memória mais recente, vem dos jogos de videogame, que, do Homem-Aranha do, do jogo de Playstation, ele perde o pai, né, então, Então, mas aquele, aquele Miles é de outro, não é o Miles da Terra, a meia ou meia, o Miles principal. Sim, é por isso que eu tô nessa dúvida, eu falei, será que eles vão fazer, adaptar esse Miles, perdendo o pai ou a mãe, né, então, por isso que eu tô nessa, nessa dúvida, porque eu já vi gente comentando, ah, pode ser que a, seja a mãe dele, mas também, igual, tem até a cena do pai dele, caindo de um lugar que tem, é filme do Homem-Aranha, que tem que ter alguém importante caindo, aquela cena da pessoa caindo em câmera lenta, né, com a câmera pegando de cima, e aquela cena do Homem-Aranha resgatando essa pessoa, né, então, Então, mas às vezes se engana, né, que pode ser só um, Às vezes é aqueles baits de trailer, né, às vezes é o, os caras que jogam isso no trailer, pra você achar que é o pai, mas na verdade é a mãe, mas eu acho que, que vai ser algum dos dois ali, e aí ele vai precisar escolher entre, é, sacrificar alguém por um bem maior, ou, tacar o, foda-se pra, pra tudo, e salvar quem é importante pra ele, né, então, porque é o que a gente tava falando, o Homem-Aranha tem muito disso, né, cara, de, das escolhas que tem, que ele tem, precisa que fazer, e o Homem-Aranha que eu falo no geral, tipo, não só o Peter, mas como o Miles, a própria Gwen, porque, você vê que no próprio trailer, eles falam que todo mundo teve que, precisou perder alguém, todo mundo teve essa, que fazer uma escolha difícil, né, pra, pra, ser o que é hoje, né, então, eu acho que, que o próprio Miles vai ter que passar por isso, nesse filme. É, pensando nisso, eu não lembro também, nos quadrinhos, o Miguel, o Miguel não, não perde ninguém, não. É, então, por isso que eu, eu, eu tô nessa, nessa dúvida aí, mas eu acho que... Mas vão transformar o melhor, agora já tô vendo, vão transformar o melhor, o Homem-Aranha não vir, ficar puto. É, 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 nem sempre, pode se ganhar, né, mas é que eu vi também, que tem um outro vilão, né, que é o... Ah, que é o maluco branco, cheio de buraco lá, que é o... Ah, você tá de brincadeira, sério? Que você vai falar que esse cara é o vilão, o principal do filme? Não, falaram que ele é o vilão, né, mas o que eu tô deduzindo, eu não sei, até onde eu vi, ele vai ser o vilão, mas eu acho que tem a possibilidade, dele ser aquele vilão, é, não o vilão, mas aquele personagem, que até então é pintado como vilão, e tá todo mundo indo atrás dele, e aí o Miles vai tentar ajudar, que vê que o cara, tipo, não é de todo ruim, tipo, o que foi o... Não, o que foi o do Andy Verde, mas assim, o... esse... é que eu esqueci, é alguma coisa a ver com Spot, se não me engano, o nome dele, mas... Eu acho que em inglês é Spot, aqui é... é só Spot, né, eu não lembro como é o outro... É Mancha. É Mancha, será? Eu não lembro como é a versão em português. Eu acho que é Mancha, não lembro. É... Não lembro, é um poder ridículo, ele abre uns buracos lá, ele dá um soco, aí sai a mão do outro lado, é um negócio idiota. Não, mas eu acho que pode ser que, tipo, todos os Homem-Aranha estejam atrás dele, e o Miles vai ver que ele não é de todo ruim, vai tentar ajudar ele, e aí vai dar toda essa merda, né? Então pode ser que seja isso também, pode. Porque já falaram que ele vai ser, tipo, teoricamente o vilão desse filme, pelo menos nas primeiras imagens, tudo mais, ficou a entender isso. Mas eu acredito que possa ter essa... essa trama também, do Miles querer proteger esse personagem, que tá sendo perseguido pelos outros, aranhas, e aí dá toda essa merda, né? Porque você vê que tem uma hora que no trailer ali, é todo mundo vai atrás do Miles, e ele tá fugindo de todos os aranhas possíveis. Então pode ser que algo desse tipo aconteça também, eu não acho de tudo impossível. Mas... E aí a gente tem também as referências nesse trailer, né, Fê? A gente tem... A própria cena do meme, lá um apontando pro outro, a gente tem isso numa escala... multiversal, né? Todos apontando um pro outro ali, milhares de Homem-Aranhão apontando pro outro, eu achei bem divertido isso. Essa é aquela cena que nem... Lembra o jogador número um, no começo da corrida? Você para pra ver quais os carros que tem da cultura pop, ou então quando tem aquela batalha no final, que você vai pegando os personagens de videogame, tudo, é o que você vai ter que fazer, mano, pausar a tela do filme, né, do trailer, enfim, sei lá, enquanto estiver assistindo na sua casa depois, no cinema não vai dar pra fazer isso. Mas pra ficar pescando, ah, aquele lá, o Aranha Escarlate, ah, ali o Ben Rayleigh, ali o... Isso, né, pros fãs de quadrinho. A galera que não lê com o quadrinho vai se divertir, mas não tanto quanto a gente. Desculpa. Vai ser quase um Onde Está o Wally, né, da nova geração. Isso, Onde Está o Wally do Aranha, é verdade. Vai ser tipo isso. Não, eu achei meio divertido. E tem uma curiosidade que eu vi que eu não sabia, Fê. Você chegou a assistir o trailer dublado, né? Vi. Então, eu tinha visto que o... Sabe aquela cena que tá um Homem-Aranha na terapia e o terapeuta é outro Homem-Aranha? Ah, sim, sim, já sei quem são as duas pessoas ali, eu achei muito legal. inclusive eu vi eles fazendo a gravação. Então já revela aí pro pessoal quem que é que faz a voz desses dois personagens, desses dois Homem-Aranhas, né? Sim. Tem um Homem-Aranha terapia e o Homem-Aranha paciente no divã ali. E aí o Homem-Aranha no divã está lá, né, choramingando, porque... Eu nem lembro o que ele fala, mas ele fala chorando. É o Marcelo Forlani, do Omelete, e foi uma reunião com um ex-membro do Omelete, um ex-fundador, que é o Érico Borgo, que hoje tá lá na Ruro, fazendo o... canalista. Ele fala, ah, eu já sei, né, seu tio morreu. É sensacional essa piada. E é legal, assim, porque, né, reúne também dois amigos aí, dois caras que estão aí na internet há muito tempo. E... Como o próprio Érico Borgo diz, né, que eu sou fã, eu quero service, tá aí. Tem fã service demais nesse filme. É, eu não tinha reparado quando eu assisti, mas depois eu cheguei a ver aqui, né, o pessoal falando no Twitter, eu achei bem legal. Foi bem legal. e... Tem, tem, tem no... na... no Instagram, procura lá o da Ruro, né, ou do Forlani, o Forlani postou também. É, tem eles gravando e, tipo, depois cumprimentando, assim, uma reunião bem bacana, assim, legal isso. É, legal. e eu acho que vem com tudo pra ganhar mais um Oscar, porque pra quem não lembra, o primeiro filme, né, o Homem-Aranha na Aranha Verso, ele ganhou o Oscar de melhor animação, eu não lembro, foi em 2019 que lançou, foi... eu não lembro ao certo o ano de lançamento. Ah, eu também não vou lembrar aqui agora. É, mas ele ganhou o Oscar... Dá pra dar uma gulgada aqui. É, ele ganhou o Oscar desbancando a Disney e Pixar ali depois de muitos anos, né, cara? Então, trazendo até um... Dezoito? Dezoito. Dezoito, né? Ele ganhou o Oscar de 2019. É, então... E aí, ele desbanca a Disney e Pixar ali depois de muitos anos, né? Então... E eu acho... Até trazendo um novo método de animação ali. Então, eu acho que tem tudo pra faturar mais um Oscar aí. Até mesmo porque é um segundo filme, então você já não precisa apresentar o protagonista, você pode dar uma aprofundada bem mais... O próprio trailer mostra, pelo jeito, a gente vai ter uma... É... Vai ser aprofundado um pouco o passado da Spider-Grain ali, que é... Pra quem conhece os quadrinhos, já sabe por cima qual que é o background dela. Mas é... Eu acho interessante no filme a gente ter essa noção também. Então, eu... Pô, cara, eu sou suspeito a falar de qualquer coisa de Homem-Aranha, né? Porque eu, particularmente, qualquer coisa de Homem-Aranha, eu me empolgo muito fácil. Então... Ok. Só pra... Só pra pontuar, ele ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação, ele ganhou o Globo de Ouro Melhor Filme de Animação, ele ganhou o Melhor Animação do BAFTA, ganhou o MTV Movie Award de Melhor Filme, ganhou o Filme de Animação no Nickelodeon Kids Choice Award, ganhou o Melhor Filme de Ação Animação no Team Choice Award. É, cara, ele ganhou um monte de prêmio aqui que, assim, eu tô falando só esses, né, os críticos de Nova York com melhor... melhor animação. Então, assim, cara, ele ganhou muitos prêmios. Fora os, né, os que foram indicados, né? Que ele ainda não ganhou. Ainda não ganhou, não. Que ele não ganhou na época, na verdade. Não, e fora que se você fizer um apanhado aí, você... das listas, das melhores animações de todos os tempos, eu não acho difícil de... de tá presente em algumas. Eu não... não ficaria... Lógico, é que tem muita animação, assim, sensacional. Muita animação boa que marcaram gerações. Mas, assim, não seria de todo, tipo, não seria nenhuma surpresa você pegar o primeiro filme presente em uma lista ou outra ali de melhores animações de todos os tempos. Eu não... não acho... É que o... Ele... Por que que ele ganhou, né, todo esse prestígio? Cara, ele foi revolucionário porque, assim, eu não me lembro, aí... Pode até me corrigir pra ver se eu tô falando besteira, de outra animação que tenha misturado os tipos de animações em um filme só e ele ficar fluido. Ele ser fluido, não atrapalhar quem tá assistindo. ele tem diversas... Você tem animação no ar, lá do Homem-Aranha no ar, o cartunesco com o porco-aranha, a animação meio... Essa computação gráfica, mas meio... Grafite, sabe? Um grafite gráfico, que é a parte do Miles, com a animação um pouco mais clássica, até pro próprio Peter. Cara, eles conseguiram juntar tudo e não fica estranho aos olhos, né? Fica bonito demais. E agora isso tá... Tá, tipo, catapultado a muita coisa, cara. Tem muitas aranhas. Provavelmente as animações também vão ser diferentes. É... Cara, enfim... Ficar alujeando aqui... A gente vai até amanhã. Vai. E, Fê, falar em revolucionário, eu já vou puxar aqui o nosso próximo trailer que saiu hoje, que eu acho que parou a internet, né? Eu acho que parou o mundo, esse trailer, que é o filme que eu já defendi aqui no nosso podcast de expectativas do cinema e séries... Não, foi só do cinema, desculpa. Expectativas do cinema de 2023, então vai lá, que tem eu e o Albert falando sobre os maiores lançamentos desse ano, quais são as nossas expectativas. E eu já falei que pra mim o filme do ano vai ser esse. Então, antes que vocês falem, ó, o Guilherme Modinhas elogiou, só esperou lançar o filme. Não, eu já cravava isso muito tempo antes, que é o trailer da Barbie, cara. O filme da Barbie. Que, puta, cara, eu achei sensacional que antes disso eles já tinham lançado os posters, né? Com... Anunciando o elenco ali, a gente já sabia alguns nomes que iam participar, mas eles anunciaram, tem... A gente vai ter o Michael Cera no filme, o Will Ferrell, a gente vai ter a Dua Lipa, a gente vai ter, meu, muito... Vai ser um elenco muito bom, e aí que desperta mais a curiosidade, né? Então, eu não sei se você chegou a ver os posters também, ou você só viu o trailer? Não, os posters eu não vi. Os posters eu não vi, infelizmente. Porque tem os posters com o elenco, e aí quase todo mundo é Barbie lá ou todo mundo é Ken. E aí é muito engraçado porque tem a Margot Robbie ali, ah, essa é a... A Margot Robbie é a Barbie tal. E aí tem a outra atriz, ah, essa Barbie é ganhadora do Prêmio Nobel. Aí, ah, essa Barbie é uma médica ferrada. Só que aí no do Ken é tipo, este é Ken. Este é outro Ken. Este também é Ken. esse é mais um Ken. Tipo... É muito engraçado porque eles pegam... Ah, essa é uma Barbie fodida que não sei o quê. Tá, mas esse é o Ken. E aí tá muito engraçado os posters também, cara. Então... E aí o trailer... E ainda gera um trocadilho besta pra caramba pra gente aqui. É, exatamente. Então... E o trailer... Saiu o trailer logo em seguida e o trailer tá muito divertido, tá? Visualmente tá bem bacana, tá tudo muito... É... Você vê que é um negócio artificial ali, só que ao mesmo tempo você compra... Você compra a ideia. Você não fala... Não fica forçado. Então... Como tem que ser, né? No caso desse filme. Porque também seria... Você pegar um tom mais realístico assim ficaria um pouco estranho, né? Mas eu acho que ficou bem legal. É... E você... O que você achou desse trailer aí da Barbie, Fê? Cara... Eu... Tava muito surpreso, assim. Falei... O que que vão fazer, né? E aí quando eu vi que era a Greta Gerwig... Gerwig ou Gerwig? Eu nunca lembro como fala o nome dela. Mas eu falo Gerwig. É... Que ia ser a diretora É... Eu acho ela uma excelente diretora. Não, muito boa. É... O Lady Bird, que ela fez em 2017. E o Adoráveis Mulheres. Com a Shurshy Ronan. No Adoráveis Mulheres tem até a... A Florence Pilg. E a... Meu Deus, esqueci o nome da Hermione. A Hermione. Só que com o nome normal. Hermão Watson. Boa. Cara, são filmes maravilhosos. Ela... Sabe... Sabe... Escolher o Elen. O Elenco sabe dirigir os atores de uma forma impecável. E aí, conforme o Elenco foi surgindo, né? A Margot Robbie é uma escolha... Cara... Acertadíssima. Porque ela é a Barbie humana. Não tem nem o que falar. E aí, né? Ryan Gosling de Kane. Falei... Puta, que vai ser muito da hora. Mas eu não sabia que direção que ia tomar. Aí veio aquele teaser. Com música de 2001 e o caramba. Falei, pô, que... Já surpreendeu. E agora, com os diálogos. Mostrando um pouquinho do que vai ser o universo da Barbie. Cara, parece ser uma coisa tão divertida e tão leve. E que provavelmente vai ter algum pano de reflexão ali em cima dessa vida de boneca, né? Ou algo do tipo. Que só me fez ter um pensamento na minha cabeça. Eu quero comprar uma Barbie pra mim. É isso. Não, quem não quer, filho? É, cara. Quem não quer? Não, e... Por quê? Não, e eu também, eu acho que assim... Quando sai, ah, vai ter um filme da Barbie. Todo mundo ficou tipo... Puta, vai ser uma galhofa esse filme aí. Todo o pessoal ficou meio com o pé atrás. Mas... Eu também, eu acho que a Greta, por ser uma grande diretora... Eu não... Eu acho que ela não iria se envolver num projeto se soubesse que, tipo... Visse o roteiro ali, visse... Meu, isso aqui vai ser uma... Uma galhofa tremenda, né? Então, eu acho que uma diretora conceitual igual a ela... Tipo... Eu acho difícil se envolver num projeto sabendo que podia dar muito ruim. Então, eu acho que, cara... Eu já vi... Lógico, o pessoal vai falar, vai elogiar... Mas eu já vi muita gente do elenco, alguns depoimentos do próprio Ryan Gosling... Falando que, cara... Foi um dos melhores... Tipo, ele mesmo fala... Pô, foi um dos melhores roteiros que eu já li na minha vida. Tipo... O próprio Margot Robbie... Eu vi muita gente do elenco exaltando o roteiro, né? O quão bom é o roteiro desse filme. Então, lógico... A gente sempre vai ver os atores tentando dar uma exaltada... Tentando dar... É... Dar aquela puxadinha pro... Pro lado do roteiro, né? Pra... Pra tentar atrasar um pouco de atenção pro filme. Mas... Sim, sim. Eu também... É o que eu falei... Eu acho difícil juntar tudo isso de ator bom... Essa diretora... Pô... Igual você falou... Ela é muito boa... Ela é sensacional nos filmes que ela faz... Tipo... Trazendo um filme que... Assim... Se não tivesse o mínimo de... Sabe... Perceber... Puta... Tem coisa boa aí... Então... Eu acho que... Fora que ele tem uma das combinações mais inusitadas... Que eu nunca imaginei que eu ia poder ver na minha vida... Mas que me deixa muito feliz porque é uma pessoa que eu gosto muito... Mas eu nunca imaginei que eu ia ver relacionado Barbie e Will Ferrell... Na mesma frase. Não, e é muito legal... Ah, tem o pôster, né? O pôster do Will Ferrell, né? E aí quando tá lá, tipo... E tem o da Barbie... Ah, essa é a Barbie médica... Ah, esse é só o Ken... E aí tá lá o Will Ferrell... E aí tá no... No lado dele, assim... Escrito... É, você pode me chamar de mamãe... E aí eu já comecei a rir sozinho já... Porque eu imagino o Will Ferrell falando isso, né? Então... E o próprio Michael Serra... Ah, eu achei que ia estar escrito que ele não é o Ken... O Michael Serra é um Ken... Não, não é... Porque ele tá lá com os Ken, né? Não, o Michael Serra... Ele não é? Ele não é... Ele é um... Se eu não me engano é... Adam, alguma coisa... Eu vi o nome dele... E depois eu vi a galera aparecer um live action de Frozen aí... Então vocês... Vocês já sabem, né? No dia que aparecer um live action de Frozen aí... Vocês sabem que a primeira vez que vocês escutaram isso foi no Fliperama... Então... Galera... Então... Fala pra gente... Comenta lá aqui na... Tanto no YouTube... Que esse episódio vai ficar disponível no YouTube... Quanto no Spotify... Nas redes sociais... Fala pra gente o que vocês acharam desses anúncios aí... E Fê... Fliperama... Vai ficando por aqui... Então agradecemos aí a presença... Fê... Brigadão aí mais uma vez pela sua presença... Então... Galera... Ah, lembrando, né? Seguir a gente nas redes sociais... Seguir a gente... Se inscrever no canal... Porque é o mínimo... É de graça... Você não paga nada... Tem... E outra coisa... Tem... Né... No canal... Lá no Instagram... E nós temos TikTok também... É... Entre lá no TikTok... Siga... Siga a gente no TikTok... Que a gente vai ter algumas lives por lá também... Né... A gente tá... Tá precisando de uns seguidores lá... Ó... E vou cravar aqui... Se a gente chegar a mil inscritos... O Fernando vai fazer dancinha no TikTok... Tô cravando aqui... Pô... Se chegar a mil inscritos... Até hoje... A meia-noite eu faço dancinha no TikTok... É... Eu acho difícil... Porque eu acho que... Tem que ver se o programa vai ao ar... Até meia-noite... Mas ó... Se a gente chegar a mil inscritos no canal... O Fernando vai fazer a dancinha do TikTok... Vocês vão poder escolher a música que ele vai fazer a dancinha... Tô aqui prometendo... Tô prometendo... O Fernando já concordou com tudo... Se ele falar alguma coisa agora... Eu não tô sabendo essa parte não, viu? Se ele falar alguma coisa agora... É tudo encenação... É tudo encenação... Mas já fui acordado aqui no... Nos bastidores... Né... No... Isso não tá no meu contrato, hein, Guilherme? Não, mas não tá de ninguém... A gente não tem contrato ainda... É... Enquanto a... A Disney não comprar a gente, Fernando... A gente... Contrato é uma coisa que não... A gente não vai ter muito tempo... Mas galera... O Fliperama vai ficando por aqui... Agradeço a presença de vocês... Então até a próxima... Valeu... Falou... Falou... Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil... Fliperama... 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 Fliperama...